Ele coloca aqui para finalizar essa perspectiva de novo técnico do Grêmio e é a thumb inclusive dessa nossa live aqui desse nosso Redação Pachola e ele completa o material dele dessa maneira. Por isso em breve o clube deverá iniciar a procura por um novo técnico. Roger Machado que recebeu proposta antes da contratação do técnico atual é um nome que agrada muito nos bastidores. Ficou uma certa mágoa pela recusa dele no momento difícil em 2021. No entanto, isso poderá ser superado. Essa é a informação, essa é a visão de Eduardo Gabal. Eu não acredito que o Roger venha para treinar o Grêmio na Série B, o Grêmio confirmando hoje a Série B. Eu sinceramente não acredito. Agora, persuasão, bom o presidente Romil tem esse poder de persuasão aí. Ah, eu não duvidaria. Cara, eu duvidaria. Eu duvido. Eu duvido. Eu não. Sabe por que que não? Porque o Roger Machado é um técnico... Por que que ele negou o Grêmio, tá? Porque ele quer pegar time de início de temporada e fazer um trabalho mais longo e tal. Ele não quer pegar... Ainda mais pegar time na zona da degola, do jeito que tá o Grêmio, né? Naquele momento, eu acho que o Roger sabia que talvez não fosse o melhor ambiente pra ele. E por que que não é o melhor ambiente pra ele? Porque o Roger ainda precisa comprovar muita coisa no futebol. Professor, coloquei uma enquete ali, tá? Do Roger, se vocês querem ou não, o Roger pra 2022, vota a Libriza. Boa, tá ali no bate-papo, né? Porque o que acontece, tá? O meu pensamento é que o Roger nunca ganhou nada. Simples assim. A gente olha pro Roger e se criou uma lenda de que o Roger é um grande técnico. Não, ele é um técnico muito estudioso que, na época que ele vem pro Grêmio, ele consegue fazer o Grêmio mudar o seu estilo de jogo. Ele pega os jogadores do Filipão e começa a organizar, bota a bola no chão, faz jogada ensaiada e tal. Cara, maravilhoso. Tanto que as pessoas ficaram muito tempo dizendo que o Renato só pegou o time do Roger e tal. O que eu acho uma injustiça, mas entendo o que as pessoas estão dizendo. O meu pensamento é o seguinte, tá? O Roger é um cara que ele tem muita inteligência, tem muita coisa pra contribuir, mas ele ainda não conseguiu se afirmar, ele nunca conseguiu ser o grande técnico que todo mundo espera que ele seja. Dentro dessa perspectiva, eu entendo a recusa dele, porque se ele não consegue salvar o Grêmio e cai, aí ele ganha um estigma de nunca foi campeão de nada. Ah, campeão de nada, tô falando aqui, estadual, eu sei que ele ganhou, tá? Eu tô falando de coisas muito mais relevantes. De nunca ter ganhado um título relevante e ainda ser rebaixado com o time do coração. Então ia ser um estigma muito pesado pra alguém que não construiu ainda nada na carreira de técnico. Então eu entendi a recusa. E por que que eu não negaria, não negaria não, por que que eu não duvidaria dele assumir o Grêmio na Série B, por exemplo? Porque como ele nunca ganhou nada relevante em nível de Série A, talvez ele pegando um Grêmio de Série B, reorganizando e tal, quando vê ele conquista o título da Série B, aí já dá um estofo maior, aí já dá um clima diferente pra ele, já dá um estigma diferente pra ele. Série B não é mesmo nível de Série A, porque na Série A ele não conseguiu ir bem no Atlético Mineiro, não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Bahia. Então quando vê na Série B, ele pega o Grêmio, reorganiza, monta bem as peças, quando vê ele ganha, campeão da Série B. É uma possibilidade, por isso assim que eu tô tentando fazer uma leitura de por que que eu acho que eu não, por que que eu não duvido que o Roger aceitaria. Perfeito. E por que que eu não fico de cara também dele ter negado o Grêmio. Perfeito. Porque isso ia estigmatizar o trabalho dele, porque realmente ele não construiu ainda nada na carreira, mas tem potencial pra tal. Fica só a dúvida, né, se o Roger e aí foi uma questão colocada aqui, ó, o do Emerson Ascari, nosso membro, grande Emerson. Roger não é treinador pra Série B. Existe essa também, né, porque Série B não é um campeonato brasileiro continuado. É outro campeonato, velho. É outra coisa. Série B é difícil. Série B tem pedreira. Série B, às vezes, tem muito jogador que não é conhecido do grande público, mas joga a bola. E aí ninguém conhece, daqui a pouco, pá, tu tomou uma surpresa desses times de Série B menores. Então daqui a pouco, será que o Roger seria um técnico pra poder atuar numa Série B? Não, eu acho que o Roger, ele tem qualidade pra treinar, ele tem qualidade e ideias de futebol que se encaixam na Série A e, obviamente, se encaixam na Série A, encaixam na Série B, de estilo de jogo. Agora tem que ver. Eu acho que sim, eu acho que as peças é que vão, as peças que ele vai ter pra trabalhar é que vão dar o resultado ou não, tá? Eu tô levando em conta, obviamente, que a Série A tem uma qualidade muito superior a B. Então quando um técnico consegue construir um time na Série A e consegue fazer esse time jogar, teoricamente, em tese, né, sendo aqui redundante, na B ele vai fazer a mesma coisa. Agora, eu não acredito que ele venha pro Grêmio pra treinar o Grêmio mesmo, no início de pré-temporada, numa pré-temporada, pra treinar na B. Eu acho que na cabeça do Roger ele não quer pegar time de Série B. Ele quer ficar na A. Ele quer proposta de Série A. É isso que eu acredito. Perfeito, rapaziada. Olha só, quase sete... Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa. A gente vai te mostrar como que a gente vai fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Obrigado.